Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, e hoje estou no quarto episódio da nossa série de Pokémon Safari. Junto comigo tem o Wolfão. Fala, rapaziada, beleza? O Wolf aqui. E o Wolfão, o último episódio pra gente foi triste, sério. Galera, a gente já está há dois dias, só lembrando, todo dia que a gente entra assim em calo pra conversar, putz, e aquele Raikwaza e aquele Lugia? E aquele Raikwaza e aquele Lugia? Juro, já virou cotidiano já, a gente não consegue esquecer aquilo. Eu não consigo dormir mais. Traumatizou, traumatizou, galera. Eu até sonhei com o Lugia, mano. Nossa, eu sonhei com o Raikwaza também. Meu Deus. Juro, cara, nossa senhora. Sempre que eu olho pra baixo, eu também vejo um Raikwaza. Tá, galera, de qualquer forma, foi triste o que aconteceu no último episódio, mas acontece, a gente não conseguiu, a gente deu o máximo, né? A gente tentou de todas as formas. Eu tentei pegar o Raikwaza, o Wolf tentou pegar o Raikwaza e o Lugia, eu tentei pegar o Lugia e nada. Então, nós prometemos pra vocês que nós iremos fazer mais um episódio abrindo esse Slug Pixel Moon. Então, vamos lá, Wolfão? Vamos, cara, eu tô acabando de fazer um pouquinho. E eu deixei uns negócios na sua casa, você não viu, né? Você deixou o que na minha casa? Uns negócinhos, depois você vê lá no próximo episódio. Ah, é? Bom, eu tenho aqui um... Olha aqui, eu vou te mostrar um negócio aqui secreto na minha casa. Um Infernape e tem um Gigalith e tem o Dragonite. O que você tem aqui? Eita! E esses blocos de diamante aqui embaixo? Sai, maldito! E esses blocos de diamante aqui embaixo? Sai! Eita! Deixa aí. Quantos blocos você tem ali? Tem nove, eu acho, do Bicom. Eita! Bom... 26 Lucky Pixel Moon aqui. 26 Lucky Pixel Moon? Uhum. Beleza. Então, vamos começar a abrir. Cortei, porque... Oh, Wolf, você tem quantos Lucky Pixel Moon, hein? 26, mano. 26. Eu tenho 42 aqui. 42 Lucky Pixel Moon? 42 Lucky Pixel Moon. Sai da minha casa. Sabe por quê? Você enganou. Você me enganou falando que tinha só um Dragonite. Não, não. Né? Calma, vem. Ah, eu tô falando. Um, você falou que tinha um Dragonite. E eu falei que tinha só 37, mas na verdade eu tinha 57. Mas a galera viu no meu episódio que eu falei que eu tinha pegado só pra você, tá bom? A galera viu também que eu tinha mentido só. Tá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me manda a metade dos seus. Por quê? Ah, pra eu abrir, eu dou sorte. Então, mas na metade dos seus. Tá, coloca no chão que eu vou abrir. Eu coloco no chão o meu depois. Oh! Nossa, que susto, Sparky Ball. Mano, 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 mano. O quê, o quê, o quê, o quê? Mano. O quê? Quanto você pegou? 20. Empresta. Por quê? Vamos dividir certo esse negócio. Quanto tem? 12. Júper, eu tenho 12. Eu não vou te falar o que serve, então. Tá bom, tá bom, tá bom. Pega, eu cheguei às 19. Você reparte e manda. Tá, tem 31, mano. 31 é 16. Tá, fica 33 e 16. Tá, o que isso faz? Era pra mim, dessa época era minha, né? O que isso faz? Isso daqui, Pedro. É igual uma Master Ball, velho. Mentira. Juro por Deus. Mentira! Juro por tudo. Grita! Grita! Isso daqui é igual a Master Ball. Isso daqui no desenho, era tipo, você entrava num negócio, tá ligado? Num globo, uma coisa assim. Era pra você descer pegar o Pokémon, velho. Eu já fiz um vídeo testando isso daqui, é igualzinho a Master Ball. Meu... Cara, eu sou muito sortudo. Tá preparado pros lendários? Eu sou muito sortudo. Peraí, 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 peraí. Vamos roubar o diamante do meu bico, mãe. Ah, meu Deus, eu sou muito sortudo, velho. Caraca, esse daí não era de sorte não, né? Era normal, né? Era normal, era normal. Jesus, gente, que sorte. Você tem certeza que isso daí é igual a Master Ball, velho? Juro, mano. E o 31? Juro, velho, é igual... Cara, é pra sempre isso daqui, sério? Tipo, até o final da série. Mano, galera, você não pode contar pra ninguém, mano, que eu já estou de parceria aqui, eu, Resende. Sim, velho, não fala pra ninguém, galera. Ninguém, ninguém, ninguém mesmo, por favor. Caraca, eu tenho 16 aqui, você tem 15. 15, velho, beleza, beleza. Mano, sério? O que que é isso, sério? Meu Deus do céu. Deixa aqui dentro. Vamos abrir mais? Certei. Ok, vamos lá, então, Wolf. Tá, vamos fazer uma corda aqui pra gente abrir esses look blocks. Tá. Esse aqui é o Rayquaza, né? Sim, Rayquaza é dragão, dragão é minha, insignia e dragão é meu. Então se vier o Ho-Ho é meu. Ah, mas o Ho-Ho é o melhor, né, o Fó? Não, mas o Ho-Ho é de fogo também, ó. Ah, o Ho-Ho é de fogo? Ho-Ho, enteio, tudo de fogo. Tá, então é seu, então é seu. Vixe, cadê as minhas coisas? Beleza, então se vier um Ho-Ho é teu. Tá, então abre uma aço aí agora. Põe de 100%. Então coloca, manda aqui, manda aqui, manda aqui. Os meus diamantes. Você tem diamante? Tenho. Então manda aí. Tem bloco? Uh, delícia. Vai, mandou? Aí. Ok, vamos lá, Alfão. Vamos lá, Alfão. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que filha da mãe. Ah, um Lapras, velho. Que todo Lapras, cara. Vou abrir um aqui, vou abrir aqui. Vai, vai, vai. Oh! Deixa. Ah, ele já pegou. Sério isso? Sério isso? Tá, tá bom. Vai, vai. Falei pra você que é igual a Monster Ball? Nossa, cara. Você pegou o Lugia. Não, 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 mas... Tá certo, porque naquela última episódio você ficou tentando pegar o Lugia. Tá certo. Tá. Só que agora você abre os seus, velho. Por quê? Eu acabei de abrir um... Por quê? Eu deixei um Lugia pra você. Meu Deus. Ah, templo, velho. Eu odeio esse templo, juro, velho. Ah, velho, templo, cara. Eu só não ferro mais com a minha casa, porque ele não pode. Ah, velho, eu perdi um Lugia agora. Você tá na sorte agora. Ah, tô na sorte. Que vier é lucro. Ai, meu Deus do céu, vou morrer. Que vier é lucro. Morreu. Nossa, pode dar TP aqui, off. Não, eu tô aqui na minha casa. Ah, só a sua casa? Tá. Vai abrir? Agora é sua vez, filhão. Cara, eu te dei um Lugia. Na verdade, você não me deu. Que isso, velho. Ó, será que... Ah, bonzinho, mas não joga, não. Não joga qualquer coisa, não. Só joga coisa quando for lendário. Lendário, lendário. Tá, abre um aí. Você é aproveitador, né, Rizinho? Aproveitador não, cara. Eu te dei um Lugia, caramba. Ai, meu Deus. Pega. Pode pegar, pode pegar. Vamos ver? Peguei. Peguei. Eu sou o primeiro lendário. Meu primeiro lendário. Meu primeiro lendário, velho. Só que você tá ligado, dá pra transformar ele em coisa, né? Em Mewtwo. Dá pra transformar ele em Mewtwo? Eu posso te ensinar. Meu Deus do céu. Gente, eu tô muito... Cara, qual foi a sorte, off? Qual foi a sorte? Vai, 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 vai. Aqui, aqui, aqui. Abre com sorte, abre com sorte. Abre com sorte? Então vai, vamos lá. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui. Vamos abrir. Vamos colocar diamante. Eu tenho pra fazer... Eu tenho pra fazer... Eu tenho pra fazer, tipo... Três. Três? Três. Mas eu vou fazer só um. Então vai, então vai. Que luck sem. Vamos lá, três, dois, um, hein? Lugia, pra mim. Agora esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Esse é meu. Caraca, Wolf, a gente tá muito bem, velho. A gente tá muito bem. Vai, joga. Relaxa, relaxa. Deixa ele pousar, velho. Não fique me aprontando, não. Quero! Acertei. Aquela p... Pó que é boa, né? Acertei. Acertei. E tem um Lugia! O meu mil é level 1, velho. Sério? O meu mil é level 1 e meu Lugia também é level 1, velho. Ah, mano! Era pra ter vindo level 70, mano? Meu é 70, meu Lugia. Mano, ou tá bugado, não é possível? Acho que tá bugado, tá bugado, tá bugado. Acho que não sei. Tá aparecendo level 1, velho. Nossa! Que isso, Wolf? Pelo amor de Deus, assim, você vai me matar, velho. Mano, acho que eu só venho, eu só vou ter tempo na minha casa. Você vai me matar, Wolf! TP! Morri. Morreu? Morri. Dá TP aqui, dá TP aqui. Obrigado, obrigado. Dá TP, não foi minha culpa. Não, não foi culpa sua, não, né? Não, não foi minha culpa. Tá, o que que tem aqui? Que, que, que... Oh, caramba! Sai daqui, velho! Tô bugado, Wolf! Calma, deixa eu quebrar o bloco, deixa eu quebrar o bloco. Nossa, que coisa... Tempo chato! Isso daqui é esse templo desapeto, sabia? Ele dá maçã? Uhum. Depois dá pra pegar. Tá quebrando aqui. Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar. Não, não vou quebrar agora, não. Tá, então... Tá, abre mais um aí, Wolf. Ó, o próximo lendário é meu? Você já tá com dois, hein? Hã? Depende do que for, se for high quase é meu. Ah, mano, você vai ficar com três lendários? Cara, se for high quase... A gente pode trocar, sei lá. Ho, ho! Ho, ho! É ho, ho? É. Nossa! Eu vou ter que laver ele, eu vou ter que laver ele. Zin, zin, que cagada! Zin. Zin. Então eu tô com o mil e você tá com o... Ho, ho e o... Ho e o lug. Eu tô com o mil e o lug. Você tá mais forte. E o ho, ho vai defender a minha insignia agora. E eu quero a high quase pra defender a minha insignia, cara. Deixa eu ver ele, deixa eu ver ele. Cadê, 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 cadê. Ele tá no seu computador? Tá. Caraca. Ele é lindo. Deixa eu guardar meus pokémons aqui. Ai, coitado do meu Infernape, ele vai ficar pra trás, véi. Zin. Eu tô com o Infernape, deixa eu ver. Nossa Senhora. Ah! Deixa eu ver se eu tô forte. Vai pra aceitar? Nossa, me dei. Não, não preciso. Não, eu não vejo tão forte, mas depois eu coiso ele. Sizing. Beleza. Quer abrir mais ainda? Mano, não sei, cara. Ah, mano. Ai, dá uma vontade, cara. Um pokémon shiny. É shiny, Zin. É shiny? Vamos lutar contra ele, vamos lutar contra ele. Ah, eu conheço o pokémon, véi. Quer pegar? Eu conheço o pokémon, ele é azulzinho, não é não? Sim, ele é holy shiny. Não, mas é o Heragross. Heragross. Deixa eu falar Heragross. Quer pegar? Vou pegar, vou jogar a bola, vou jogar a bola. Por que não? Dá pra se pegar contra bom. Então vai, vamos lá. Uh, ok. Vamos lutar. Fight. Boa. Toma essa porrada já. Toma essa porrada pra ficar esperto. Toma essa porrada pra ficar esperto, ligeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Vamos deixar no vermelhinho só. Hum. Joga ultra bom. Que isso, véi? Ele me rebentou. Joga ultra bom. Ele me rebentou. Tá, bag, pokémon, ultra bom. Quase eu joguei a parque bom, véi. Cuidado, mano. Se eu jogo, se eu jogo, eu bato a minha cabeça na parede até não existir mais cabeça. Vai, mata... Tem? Peguei, peguei, peguei. Não, eu não peguei, não. Filha da mãe, cara. Não pegou, não. E eu não vou conseguir pegar ele, não, acho. Vai sim, vai sim. Joga de novo? Joga, ultra bom. Ultra bom é fácil de fazer. Tá aqui, boa. Joguei ultra bom. E, 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 e... Ultra bom eu isolo ultra bom aqui. Tá indo, tá indo. Caraca, velho. Vai matar meu gigantleet. Só que eu tenho um Lugia, né? Eu tenho um Lugia. Ele tá level 1 mesmo? Não, não, ele tá level 70, acho. Que ataque tem o seu? Joguei ultra bom, vou ver depois. Joguei ultra bom, joguei ultra bom. Pegou. E, peguei. Boa, galera. Temos um Shine agora no nosso time. Vê que coisa tem, só o Lugia. Que ataque. Como que eu vejo? Clica, aperta aí. Moves. E, e... Moves, tá. Eu tenho o Weiru Wind. Uhum. Dragon Rush. É bom. Ancient Power. Também tem, uhum. Safeguard. Hum, esse eu vejo bom também. Não, veio mais ou menos os dois. O Dragon Rush, ele tem 100 de força. É, ele é bom pra caramba esse ataque aí. O Safeguard, ele serve pra você não tomar, tipo, paralisia, esses negócios. E deixa eu ver o meu mil, deixa eu ver o meu mil. Meu mil tem... Reflect, tá. Nossa, meu mil veio uma porcaria. Ele tem um ataque psíquico, dá 90. Mano, eu tenho um ataque psíquico pra você pôr no seu, meu, se quiser. É... Não, mas ele dá 90 de dano. Cadê meu Psyck Strike? Ele dá 90 de dano, ele é bom, vai. Não quer o ataque? Ele é bom esse daí seu? Uhum. Dá quanto de dano? Não sei, eu não consigo colocar em Pokémon, tem Pokémon psíquico. Ah, não precisa, não. Ó, tô. Aqui, só pra precaução. Aí. E quanto que ele tem? Deixa eu ver... Como que eu coloco nele? Aperta o botão, joga ele, coloca R nele. Tá. Aqui... E aí é só colocar? Uhum. Botão direito. Não tá indo, pô. Ah, não aprende, então. Dá. Não. Dá? Vou colocar meu Mewtwo. Mas você nem tem Mewtwo. Eu vou ter. E eu também, porque eu tenho um Mew já. É, mas sei lá. Se quiser, eu posso fazer uma máquina de clonar. Uma máquina de clonagem, né? Eu sei como que funciona isso. Se quiser, pode fazer. Dá pra não fazer. Fechou. Bora. Nossa, mas a gente foi muito surtudo, velho. Meu Deus. Sim, cara. Cortei. Bom, galera. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Nós tivemos sorte pra caramba nesse episódio. Vamos fazer um acordo, Pedro? Que acordo? Se eu pegar um ré quase, eu te dou. E? Se eu pegar um Mewtwo, você não me dá. Fechado. A gente troca, a gente troca. Beleza, a gente troca. E qual mais você quer, lendário? Raiquaza, só. Só? Só porque ele é o dragão. Isso aí, o Insignia é o dragão? Insignia é o dragão. Deixa eu ver o signo, deixa eu ver. Ah, ela é bonitinha, vai. E a sua, que é uma porcaria do caramba. Mano. O Ho-Ho tá forte? Mais ou menos, ele vai ganhar ataque. Ele vai ganhar ataque ao longo do negócio. Bom, só diga uma coisa. O quê? O que você disse? Ah, você tem um Lugia também, né? Sua filha da mãe. É, Fê. Nossa. Será que a gente é o mais forte por enquanto? Eu acho que sim, cara. Será? Porque, ó, eu tenho um Lugia, um Mew, um Dragonite, um Gigalith, que é bom também. Uhum. E o Infernape, né? Que é mais ou menos. Mas ele vem ser um Raiquaza, então, tipo, sim. É... E você tem o quê? Eu tô com um Ho-Ho, Swampart, Dragonite, Feraligator, um Armaldo e um Lugia. Acho que você é o mais forte por enquanto, hein? Acho que não. Eu não sei como a galera tá. Enfim, galera. Nós estamos bem, é isso que importa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, porque, cara, conseguimos os lendários. No último episódio a gente não conseguiu, ficamos tristes e hoje voltamos por cima. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas, galera. Então, like, 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 like. Estoura o dedo no like aí pra gente, beleza? Tamo junto. O canal do Wolfon tá aí na descrição. É nóis. Se vocês não assistiram os vídeos dessa série, assistam, porque são vídeos tops. E valeu, galera. Falou e tchau! Tchau!